Tu não olhes assim pra mim É que eu não sou de ferro, não me faças pevitar É que eu não sou de ferro, não me faças pevitar Ó Zezinho, eu bem entendo, bem entendo que espevites Mas isto te confesso, não está nada fácil Cala-te lá ó boca aberta, boca de sapo careiro Cala-te lá ó boca aberta, boca de sapo careiro Eu já te vi lá na serra, asmarradas com carneiro Eu já te vi lá na serra, asmarradas com carneiro Olha que eu cá pra mim, tu já estás um bocadinho cá Olha que não era eu, era o teu querido marido Olha que não era eu, era o teu querido marido Ele bateu-se com uma ovelha e o carneiro ficou ofendido Ele bateu-se com uma ovelha e o carneiro ficou ofendido Mais vale mil vezes com uma ovelha que uma só vez com a tua mulher Não te fiques sem resposta, que eu não te levo a mal Não te fiques sem resposta, que eu não te levo a mal Tua mulher pôs-te os cornos com o pobre do animal Tua mulher pôs-te os cornos com o pobre do animal Eu cá que me lembro, a única vez que eu aguerrei nos cornos Foram nos cornos do teu marido Outro dia vi-te sair da casa do Zé Barbeiro Outro dia vi-te sair da casa do Zé Barbeiro E por isso não sou eu, que dou marradas no carneiro E por isso não sou eu, que dou marradas no carneiro Calma com a conversa, que eu só fui ao Zé Barbeiro Para ver se estavas lá a tirar a lã Dessa fama não te livras, este mundo é mesmo assim Dessa fama não te livras, este mundo é mesmo assim Dá marradas onde queiras, desde que não seja em mim Dá marradas onde queiras, desde que não seja em mim Olha que se experimentasses uma barrada minha, já não querias outra coisa Não estejas a disfarçar, tens as marcas bem chapadas Não estejas a disfarçar, tens as marcas bem chapadas Desconfio que o teu marido já te deu muitas cornadas Desconfio que o teu marido já te deu muitas cornadas Agora acertaste-lhe em cheio, mas quando dá, dá-lhe bem Olha, dá-lhe tão bem que até ficas com os olhos todos negros As marradas que ele me dá, são suaves e de amor As marradas que ele me dá, são suaves e de amor Não sou como as da tua mulher, que as leva no sim senhor Não sou como as da tua mulher, que as leva no sim senhor